Bancada Fratelins questiona, folha em necessidade básica continua a sair, mas que o governo retomou na taxa de importação. Deputado Bancada Fratelins, José da Cruz, observa, mas que o governo retomou na taxa de importação por cento de 1,5%, mas que a folha em necessidade básica se deu o que normal e o mercado não lhe acida. Além dele, o governo da CIA aloca mais orçamento a muito dólar americano milhão rat, onde foi o subsídio para a companhia importadora Cira, ratão folha em fós, mas que agora o comprador Cira continuo questiona folha em fós, e o mercado não lhe acida e o nacional não lhe acida no nosso município. Mas que o imposto para a importação de ratão é 2,5%, nós ouçamos 4 milhões de bifãs para a companhia fornecedora na Inrat e Timor-Leste, mas que o subsídio é na fatim, que consegue ajudar a atum folha em fós e a comunidade Cira em Alete. E a fatim para, especialmente em área rural, a comunidade que tem a sua força de importação, o folha em fós e a área rural. Triste, mas que o fós e a companhia Cira em Fós e a companhia Cira em Fós e o governo, é um subsídio para o governo. A tamba questão é, vice-ministro do assunto parlamentar, Adérito Hugo, confirma, folha em necessidade básica continua aumenta, lá o se herrailaram, mas berrucina são origens Cira. A taxa importação e o semento ratificativo 2023, o se 5,2,5% na política nona governaria imediata, ou tem uma tendência que sejam na fatim. Imagina, se o pessoal é acadêmico, o economista, que analisou o que é, 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 o que é. O que é, 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 o 0,4% comparou o fulano abril ao porcento a Nessan. Inflação que reinaram sai, também o Estado depende de o produto e importação. Nuno Moraes, Agostinho Neno, RTTL.